Que isso fique aqui, mas eu não gosto de azeitona, sabe? Mas ficou muito boa. O prato é um robalo com tapenade de calamatas e tabule de quinoa. A tapenade são azeitonas batidas na ponta da faca com anchovas e o tabule é feito com esse grão boliviano, a quinoa. A tapenade é feita com azeitonas gregas, ela é mais salgadinha, é uma azeitona de verdade e o gosto dela vai entrar no peixe. O azeite incorpora o gosto do peixe. Essa é a proposta, o peixe tem uma consistência bacana e o sabor da tapenade toma conta e equilibra com o docinho da quinoa. O robalo é temperado com sal, pimenta do reino moído na hora e um limãozinho. Tudo feito na hora ali, né? Aqui tudo a gente prepara na hora, no restaurante não tem nada, não existe um pré-preparo muito grande. Tudo é finalizado a la minute, como a gente chama. O robalo é levemente grelhado, o que a gente chama de selar o peixe. E depois a gente coloca no forno para terminar essa coxão. Enquanto isso a gente prepara o tabule. A gente pega a quinoa, que já foi cozida, e vai finalizar ela com tomate, azeite e os temperinhos habituais. Sal, alguma erva, pimenta do reino. Por que a quinoa? Por que a quinoa? Eu quis preparar um prato leve, para falar a verdade, acho que assim, o cardápio, se você conhece, você vai ver que tem muito molho, tem coisas que eu chamo de comidas quentinhas, né? E às vezes eu tenho amigas que vêm jantar e falam, Mari, estou de dieta, preciso de uma coisa mais leve. Não que o robalo com tapenade de azeitona seja um prato light, mas é um prato leve. Você come à noite e está tranquila. Assim, o tabule de quinoa é super levinho, é um grão que faz super bem. O peixe não tem nem o que dizer, ele é só grelhado e finaliza no forno. Então, foi uma escolha, assim, de equilíbrio, assim. A proposta não foi essa, mas a quinoa tem proteína e junto com o peixe enriquece o prato, ele fica mais nutritivo, ok? Fora que é leve, porque tem quinoa, tem o robalo e tem azeitona preta, né? O robalo, ele tem uma consistência bacana, ele tem uma altura, a gente consegue trabalhar bem o prato quando o peixe dá essa liberdade. E foi por causa do sabor que você colocou ele ali? Eu acho que é um peixe saboroso também, se você só grelhar, assim, com um fiozinho de azeite, eu acho ele um peixe super interessante. Mas na proposta? Mas na proposta mesmo é o peixe sugar esse sabor da tapenade, dessa azeitona, dessa terra. Essa mistura de azeitona preta grega com anchovas argentinas, né, ficou muito chique, é um pouco salgadinha, sozinha, ok? Mas com o tabule de quinoa, o de quinoa, combina. O tabule também dá uma suavizada, porque ele é um pouco mais doce, talvez? É, a gente prepara o tabule de quinoa de uma maneira pra deixar ele bem suave. Então ele é só salteado com tomate, azeite, as ervas, e pra deixar ele bem, o gostinho bem do grão mesmo, pra poder trabalhar, pra fazer esse casamento, pra dar esse equilíbrio da azeitona com o peixe, com o grão. Tem que experimentar tudo junto ali. Ah, eu acho que a ideia é essa, você fazer aquele garfão de... juntando um pouquinho de tudo, pra harmonizar mesmo, que aí o conjunto tem uma explosão de sabores que vale a pena. É engraçado que o gosto da azeitona, ela penetra no robalo, né, então ele já fica com gostinho da azeitona, mas não fica salgado. Se você experimentar separado, a azeitona, a tapenade e a anchova, ela vai ser mais salgadinha. O peixe, apesar de já ter sugado um pouco desse sabor da azeitona, ele é mais suave, ele não tem grandes explosões de sabor. E o tabule de quinoa, ele é um grão interessante, porém também precisa, eu acho que o conjunto vai fazer a harmonia do prato. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto